Meus amigos, o que me traz a tribuna agora é falar de um evento que aconteceu no dia 21 de junho, na sexta-feira, se tiver as imagens, é o Make Music Day Brasil. A noite inteira, aquele amor, a sua bandeira, a sua bandeira, perdendo o meu Deus, a noite inteira, a noite inteira. Ela dormiu no calor dos meus braços, eu acordei sem saber se era um sonho. Mostra um pouquinho o que foi o Make Music Day, um evento. O que é o Make Music Day? É a maior mobilização musical do planeta. O Make Music Day é uma celebração musical que acontece sempre no dia 21 de junho, lançado em 1982 na França. E como o Fete de la Musique, é realizado em mais de mil cidades em 120 países, sempre no mesmo dia. Diferente de um festival de música tradicional, o Make Music Day é aberto a todos que desejam participar. Todo tipo de música, jovem, idoso, profissional, amador, de qualquer estilo musical, que pode contribuir através de lives digitais, aulas ou shows em varandas, janelas ou calçadas. O importante é compartilhar a música com próximos, sejam eles amigos, familiares, vizinhos, desconhecidos. A participação do evento sempre é gratuita. E o que rolou em Cascavel? Esse evento. E aqui eu agradeço demais os coordenadores também, gerais, que é o meu querido Ronaldo Marques, que é o presidente da Associação de Rock do Estado do Paraná, Daniel Neves, Carla Anne. E os músicos que estavam comigo no palco, o Ed Vieira, o Fabiano Oliveira, o Fabinho também no palco, Dudu e o Ives na percussão, mandando super bem. Com apoio também da Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com o Ricardo Bugarelli, Miriane e o Leandro, Secretaria de Comunicação, Mozart, Luiz Carlos, a Rosângela Serviério e o Manuel, também que deu total suporte. A Secretaria de Educação, os nossos queridos amigos também que nos ajudaram imensamente nesse evento, com a participação de mais de 4 mil crianças participando do evento também nas escolas municipais. E é claro, bares, restaurantes, muitos fizeram também as suas lives. Então, uma gratidão especial a toda a galera, que é a maior mobilização de música mundial. Alguns amigos fizeram live, algumas lives. Teve aqui o mestrinho fazendo som, juntamente com a capoeira, o Júnior do Abadá fazendo também com ele uma manifestação. Juntamente os nossos amigos aqui do Hooligas também. E outros bares também se mobilizaram. Então, galera, que venham os próximos eventos. Novamente, Ronaldo, parabéns. Cascavel também dando esse suporte. É importante Cascavel fazendo parte também da maior mobilização musical do planeta, que é o Make Music Day. Atingimos, pela consideração dos organizadores, mais de um milhão de pessoas no Brasil participando do Make Music Day. Olha que legal. Isso acontecendo em mais de 120, 130 países. E no Brasil, um milhão de participação de músicos em diversas áreas. Amador, profissional. E foi muito interessante essa participação aqui em Cascavel. Eu agradeço imensamente aos músicos da cidade, nossos queridos amigos que fizeram um som comigo no palco, a galera que assistiu, compartilhou e divulgou. Beleza, galera? Show! Viva o Make Music Day! Que venham os próximos! Muito obrigado! Muito obrigado!